A CIDADE NO BRASIL Põe na linha, pê! Põe na linha! Foda aqui no bar, né? Ele é ali! Ele é ali! Não adianta puxar o saco Ele não tá puxando o saco, né? Já tá me devendo só um... Já zero a ferro É o último que vale em duas Ele não tem mais chão Mas são quantas bolas? Uma bola só! Eu não consigo! Vai de novo! Não, eu vou acertar agora eu! Só sei agora! Não, prazer nada! Dali é de novo! E agora? E agora mesmo? Olha o dedo! Olha o dedo! Olha o dedo! Quatro! Ei, quantos camisões ele me deve? Geraldo! A minha conta ele me deve quatro! Na dele ele me deve duas! Quer acelerar agora? A minha conta ele me deve duas! Quer acelerar agora? A minha conta ele me deve duas! Tá tudo igual! Deixa duas na minha cesta lá! Quer acelerar agora? A minha conta ele me deve duas! Quer acelerar agora? A minha conta ele me deve duas agora! Quer acelerar agora? Quebrei o rapaz! Quer acelerar agora? Então vem cá! Vem pra câmera aqui ó! Quem ganhar essa vai ganhar duas camisas! Vou buscar isso aí! Viva aí! Pode ir filmando! Vem cá me ver dentro também! Vem! 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 Quebrei o rapaz aqui! Quebrei! Baidei! Pronto! Quéffenso! Vem! 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 Obrigado.